Xê, olha aqui, ó. Tu até que era engraçadinho, né, Xê? Aí eu tinha sete anos de idade. Quando peguei a gaita ponto. O quê? Com sete anos tu já começou a ter... Comecei a dar tomo no acordeon. É verdade? É, exatamente. Aí... Mas tu tocava de ouvido ou tu teve aula? Eu peguei porque Deus é grande, não paga pastoreio, né? Pô, mas tocar de ouvido vai ficar nos dedos, já é difícil. Tocar de ouvido deve ser mais difícil. Sim, eu... Eu era daqueles guris que iam nos bailes, em campanha, e dormia no costado gaiteiro. Eu dava uma cochilada e a minha mãe vinha me pegar. E eu dava tapa na mãe e no pai. Não, 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 me deixa aqui, me deixa aqui. Eu ficava ali, no lado dos gaiteiros. Dos gaiteiros, dos bandoneonistas, dos músicos, né? Ficava ali. Porque eu... E quando tinha sete anos, eu estava cruzando a extração de tranqueiras, que fica a cinquenta quilômetros de riveira pra dentro. Eu estava passando na extração de tranqueiras, e um parente meu trouxe uma cordeona. Eu não sabia que eu gostava de cordeona. Uma gaitinha desse tamanho, tinha quatro baixos e dez teclas. Então, essa cordeona, desse tamanho, ele me trouxe assim. Ah, eu peguei no vagão do trem. Paga, 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 pai, que eu vou ler essa cordeona. E diz o meu pai assim, como tu vai levar a cordeona? Eu vou levar, eu vou levar. Vende aquele novilho meu, eu tinha um novilho pra vender. Digo, vende que eu vou comprar essa cordeona aqui. E assim foi. De noite, nós chegamos na estação do Laurel, pegamos os cavalos pra ir pra casa. Eram cinco léguas de chão, que nós íamos a cavalo. Então, ali eu peguei, eu andava numa petiça branca minha, que depois faz parte de um dos primeiros versos que eu gravei, que é Tempos de Guri. E tem uma parte que eu falo nessa petiça branca. E a petiça era muito arisca, muito... Não era muito mansa. E nós íamos pra cidade, pra casa. Quando foi dali a pouco, ela desviou de uma... de uma rama no chão. E eu facilitei, derrubei a cordeona. E a petiça deitou todos e foi-se embora. E o meu pai disse assim, mas o que que tu fez, Guri? Aí ficou rezingando com a minha mãe. E isso, e boca aberta. Deixou cair a cordeona no chão. E eu levantei a cordeona e peguei, mas a cordeona tá boa, pai. E a petiça você foi. Você foi, nós fomos achar ela no outro dia numa porteira, lá perto da minha casa. Tem até uma música, Gigi, que tu fez, então, falando da petiça. Depois eu escrevi uma música. Mas essa foi a primeira vez que eu peguei a cordeona. E questão de uma semana, um tombo daqui, um tombo dali, já tava floreando. Mas que... É o teu instrumento preferido, Gigi. Sim, eu também... O violão pra compor, Gigi. No violão, toquei bandoneão. Ah, bem. Ah, bandoneão é diferente. Bandoneão é um instrumento que tem mais repertório, mais recurso. É mais difícil, porque o teclado é todo misturado, a esquerda e a direita, é tudo entreverado. Mas a gente... Eu estudei um pouco e fazia algumas coisas. Mas depois fiquei só na gaita ponto, a gaita de botão, que é de duas ilheiras, que foi o instrumento que me fez no colégio. Nós tínhamos um grupo de 50 estudantes, que eu era o diretor, cheguei a ser o diretor, e o comandante do grupo de dança de folclore no Uruguai. Ah, então o livramento em Uruguai, em Ribeira. Em Ribeira. Aí eu participei na escola número 2, que eu estudei o primeiro século, o primeiro ciclo de estudo, do primeiro ao sexto ano, e depois fui para a escola industrial, que era a escola que ensinava o ofício. Agrícola, mais ou menos. Não, não, agrícola é a escola agrária, e a escola industrial é como o Sesc aqui no Brasil. E ali me formei mecânico torneiro naqueles anos. Mas nós tínhamos um grupo na escola industrial, na escola primária, que eu começo os versos dizendo assim, que eu escrevi também sobre esse tema. E se lhe canta a madre patria a la cuna onde nasci, a gauchada de gurí que las traigo na memória. Hacen parte de uma história que lhes cuento por aqui. Em Laureles eu vivi. Patas sueltas campo afuera, correndo por as praderas amar o pago aprendi. Depois, vim a la cidade. Tiempo lindo da escola. La José Pedro Varela que tiene o número 2. Aí, me chamavam Frost, o gurí do acordeón, de Brígida e Concesión, meu pai e minha mãe, que vim do interior, dizem que vai ser cantor de patria e de tradição. Ah, é que é maravilhoso. O Ligurgo, não sei se você entendeu. O Ligurgo não entendeu nada. Ele está quase chorando ali. Olha ali. Não, ele se emociona, xe. Pior que ele se emocionou e não entendeu porcaria nenhuma. Para de coisar, entendeu? Mas é um... Não, eu estou falando é muito emotivo. É ele, né?